E a Polícia Civil de Humuarama descobriu uma lista de presos que seriam mortos dentro da delegacia. Fábio Guilherme está aqui. Fábio, conta pra gente essa história, como a polícia chegou até essa informação. Olha, Gi, depois de uma investigação, há pouco mais de um mês, um preso foi morto dentro da delegacia de Humuarama. Nós mostramos o caso, inclusive, aqui no Paraná-No-Ar. E aí, logo após essa investigação, a polícia descobriu que existia uma lista com três presos que iriam morrer ainda este mês dentro da delegacia de Humuarama. A polícia passou essa lista pra justiça e imediatamente foi feita ali a transferência de dois líderes da facção criminosa que atuavam dentro da delegacia de Humuarama. Esses dois líderes foram transferidos para uma cadeia praticamente ao lado, na Penitenciária Estadual de Cruzeiro do Oeste, que é uma cidade que fica ao lado de Humuarama. Na lista, três presos iriam morrer, dois homens e uma mulher. Só que a polícia não sabe quem são essas pessoas que seriam vítimas aí dessa facção criminosa, porque eles não colocaram nomes na lista, apenas códigos. Eles entendem, mas a polícia ainda não conseguiu descobrir quem está aí na lista pra morrer dentro da delegacia de Humuarama. Isso, claro, causou um certo transtorno entre os presos lá da delegacia de Humuarama. E a polícia agora, juntamente com a justiça, estão monitorando todo esse caso. A delegacia de Humuarama é muito superlotada, é problemática. No ano passado nós mostramos aqui, inclusive, que os presos chegaram a colocar fogo na delegacia por conta justamente da atuação dessa facção criminosa dentro da delegacia de Humuarama. Gi? Agora vai ser feito, então, o monitoramento. O pessoal já pensa em transferir algum preso lá de Humuarama, já que também existe a superlotação ou não? Olha, Gi, por enquanto só transferiram os líderes da facção criminosa para a penitenciária estadual de Cruzeiro do Oeste. Mais transferências não há previsão, de acordo com o delegado da cidade, porque não tem pra onde enviar presos. E também porque não sabem exatamente quem seriam as vítimas, né? Já que os nomes ali estão em código.